E é, meus amigos, como que essa nova Minibus, nova minha, meu xodazinho, tá sendo minha favorita atualmente, como que ela saiu menos da metade do que ela é aqui no Brasil, né? Não posso fazer indicações aqui, as regras não permitem, lembrando que eu não recebo nada de nenhuma empresa pra estar falando, e não, não tive nenhuma vantagem de nenhuma empresa pra ter isso, mas é algo que eu venho falando no passado, né? Que infelizmente é um conteúdo bem complicado de se dizer aqui, mas enfim, vamos tentar da forma que eu consegui. É, pessoal, eu acho que pra algumas pessoas aí que me acompanham em clubes e tudo, não é novidade, mas muito pra vocês aí, pra muitos de vocês, né? Sim, uma Beretta 92X, inclusive eu tinha feito vídeo com ela, né? Recentemente aí no canal. Essa Beretta aqui, pessoal, eu vou explicar o porquê que eu gosto tanto dela, porquê que ela virou o meu xodazinho hoje, e mais algumas coisas, e explicar pra vocês porquê que ela saiu tão em conta assim. Qualquer pessoa, né, que tem OCR tem acesso a esse método, né? Ela vem com dois carregadores, essa não é a maleta dela, né? Essa aqui é a maleta da FAMPLUS, é uma maletinha estilo Beretta mesmo, o mesmo molde, o mesmo padrão, que eu tinha mostrado aí pra vocês antes. Ah, e já peço que deixe o joinha, porque muita gente vai querer saber disso aqui. Infelizmente eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Sim, porque a gente pode ter uma estabilidade gigante aqui, em relação à importação, e sim, ela foi importada diretamente do país de origem dela, Estados Unidos. No caso, essas aqui são feitas lá nos Estados Unidos. As italianas que devem estar vindo aí pro Brasil, sinceramente eu não sei como chegarão, se chegaram na mesma quantidade antes que eles estão planejando. Ainda não se sabe, né? Tá muito incerto, principalmente na parte política aí tá tudo muito incerto, né? Mas enfim, vamos falar dela. Por que que eu gostei tanto dela? Ah, deixa eu já tirar essa lanterna aqui, pessoal. Ah, vou mostrar ela pra vocês. Ela é lanterna, ou só lanterna, né? Só lanterna, ou lanterna laser, ou apenas laser. Excelente. Pra uma distância ali, eu deixei ajustado pra uma distância de 7 a 10 metros, né? Dez metros, perdão. Ficou muito bom. Tô pensando em ajustar depois pra 15, que eu tô sentindo. Há uma necessidade ali pra 15. Essa light, pessoal, ela é da China. Ela é chinesa, mas pensa numa lanterninha boa, viu? Recarga fácil, né? Ela é recarregável. Extremamente forte. 1.300 lumens, né? E realmente, é muito, muito forte. E sim, eu tenho outras importadas aqui. As grandes famosas eu tenho aqui. Então, eu consegui comparar ela. A lanterna é realmente muito boa. Mas vamos lá. Nem tudo são flores, né, pessoal? Ela tava cotada pra chegar pra mim na casa aí de uns 8, talvez 9 pila. Que eu fiz uma importação, não só ela. Veio o coach também, né? Então, foi assim, foi bem acima do que eu imaginei. Ela chegou pra mim na casa uns 10,5, quase 11. Só que, em comparação com o que ela tá aqui no Brasil, né? Ela chegou bem em conta. Porque aqui ela tá na casa aí de 19 a 22 pila. Então, assim, é bem surreal, né? O que tá aqui hoje. Até por conta da quantidade de impostos, né? É gigantesca. Então, acaba que ela fica muito mais salgada aqui no Brasil. Lá nos States, na casa dos 750, por aí. Em doleta, né? Então, ela é bem mais acessível pra eles do que pra nós. Infelizmente, a gente paga uma carga tributária absurda. E, via importação, é meio que rateado essa quantidade absurda de taxas. Na verdade, não as taxas, né? Em todo o custo. E, no final, o imposto pega em cima do que ela tá ali em dólares, né? Então, você paga ali em imposto em cima dos dólares. E acaba que não sai algo tão absurdo assim. Beleza. Então, saiu praticamente metade do que ela tá aqui hoje. Só que quanto tempo demorou? Em média, aí, pessoal... Porque teve uma paralisação, né? Do governo americano. Paralisou tudo. Eu fui um dos sortudos, né? Que ficou paralisado. Foi bem na minha época. Tipo assim, nunca fizeram isso. Aí, justamente, quando eu vou fazer a importação, eu fui premiado, né? Mas, enfim. Detectaram ali. Fizeram todo o histórico meu. Não só meu, de todo mundo que tava importando. E, por isso, demorou seis meses a mais do que deveria. Ter demorado. Um total aí de 14 a 15 meses pra ela chegar. E muita gente não sabe, mas elas chegam pra você com a documentação. E aí, depois, você faz o CRAF. Isso aí é inédito pra muita gente. Porque aqui no Brasil, você faz a autorização. Depois, você faz o registro. O CRAF, né? O certificado de registro de arma de fogo. Depois, você tem a posse dela. Depois, você consegue pegar ela. Na importação, não. Vem ela com a papelada americana. E alguma papelada brasileira. E você dá a entrada depois. E mantém ela na sua casa, sem poder ir pra fazer teste de tudo. Só que já saiu o CRAF dela. Inclusive, saiu em 20 dias. Foi muito, muito rápido. Como quase não tá tendo processo físico. Então, ela não foi pelo CG Corp, né? Então, foi bem, bem rápido. Mas, pessoal. Ela deve ter, mais ou menos, uns 200 disparos. Ela tá pura terra, viu, pessoal? Que o último dia que eu fui, deu praticamente uma tempestade de areia. Sujou ela tudo. Mas, enfim. Foi uma das maiores surpresas que eu já tive. Porque eu já tive a M9A4. Que é uma versão mais salgada dessa aqui. Uns 40% mais salgada. E eu achei essa muito melhor. Vocês não têm noção do quanto eu gostei dela. Eu achei ela mais suave. Todo o mecanismo dela. O gatilho. Tá frio, viu, pessoal? Ah, e esse vídeo, infelizmente, não vai ter teste. Depois, eu faço um vídeo só de teste pra vocês. Aqui, eu tô fazendo tudo meio improvisado, né? Mas, eu também já tenho teste dela aí no canal. Eu comparei ela com a Taurus, né? Com a PT-9 II. Mas, enfim. O gatilho dela, acredite se quiser, é melhor do que a M9A4. Bem melhor. Ele é mais suave, né? Tanto o curso quanto o disparo dela, ela quebra mais cedo do que a M9A4. Isso eu só fui reparar quando eu peguei as duas em mãos e fiz o teste. Então, ela é uma versão bem mais acessível. Que tem um gatilho melhor. Que eu achei, sinceramente, a construção dela até melhor do que a M9A4. Que é uma versão militar, né? Eu não sei se eles fazem a grande escala. Sinceramente, não sei porquê. A questão de acabamento, eu achei lindo esse acabamento aqui. Questão de resistência, não sei, né? Qual que é mais resistente. Um é Cerakote. Esse aqui é uma pintura especial, um acabamento especial da Beretta. Vocês podem ver que ele é brilhoso, né? Ao mesmo tempo que ele é fosco, ele tem um brilho. É diferente de tudo que eu vi aqui no Brasil até hoje. É, não conheço uma arma nacional que tenha esse acabamento aqui. E já a Beretta é anodizado na parte de baixo e Cerakote em cima. Eu tenho minhas dúvidas quanto ao Cerakote. Mas, enfim, virou tendência agora, é moda, né? E eu também incluí ela, pessoal, pra porte de trânsito. Atualmente, na verdade, eu nunca substituí a minha Arex, né? A Arex Delta, até hoje, eu uso ela assim no porte de trânsito. E, cara, eu acho ela fantástica porque ela é muito fininha, muito levinha, né? Vocês podem ver a diferença de tamanho aí das duas. A Beretta é bem maior. Lógico, tem dois a mais de capacidade, que são 17, né? Enquanto na Arex são 15. Mas eu tenho um desempenho bem melhor com a Beretta 92X. Que, sinceramente, é uma arma assim que me impressionou. Eu fico muito feliz em saber que a Beretta tá vindo com mais força pro Brasil. Eu não sei agora, né, por conta dessa instabilidade aí política, se realmente virar como eles pretendiam vir antes. Mas ficaria bem mais acessível, né? Quando eles viessem com as italianas. Em relação à importação, hoje, se você conseguia CI, se você conseguiu, na verdade, a CI, que é o Certificado Internacional de Importação, mesmo sendo calibre restrito hoje, né, que tem eliminar e tudo pra atrapalhar nossa vida, sim, tá conseguindo apostilar. Inclusive, eu trouxe, né, calibre restrito durante essa eliminar. Só que eu tinha autorização prévia, eu tinha essa CI. Que é como se fosse a autorização. Essa CI, ela tem a validade de dois anos. Então, você pede a CI e pode trazer. Ela vai entrar no Brasil. E eu já conheço, eu tenho vários amigos que estão conseguindo trazer. Infelizmente, grandes empresas, tá tudo travado lá fora. Mas alguns amigos estão conseguindo, sim, trazer por conta dessa CI, né, que ela não vai retroagir por conta da eliminar. Mas, infelizmente, tem toda uma insegurança. Hoje, você não conseguiria CIs, Certificado Internacional de Importação, de calibre restrito. Mais um 9mm, 357 e outros calibres permitidos, você conseguiria, sim, fazer essas CIs. E pode ser que no futuro, não sabemos o que vai acontecer, né. Sinceramente, cada dia que passa, eu tô mais otimista do que pessimista. Eu vejo algumas pessoas que estão pessimistas, eu tô mais otimista, de verdade. E não sabemos o que vai ser daqui pra frente, mas dá tempo de você fazer importação. Só que, por experiência própria. Saiu em torno de uns 30%, 40% além do que tava previsto pra mim. E demorou em torno de 6 a 8 meses. Depois eu tenho que fazer o cálculo. Foi um total de 14 a 15 meses que demorou pra mim. Então, assim, é um prazo absurdo, com insegurança tremenda. Eu sei que muitas pessoas fariam, né. Até porque fica mais em conta, bem mais em conta, nem se compara. Mesmo saindo bem acima do que tava planejado, ainda tá muito mais em conta aqui no Brasil. Mas, infelizmente, tem essa demora, né. Se você não tem pressa, eu acho que vale a pena, sim, vale demais. Se você vai procurar algo que não tem no Brasil, algo específico. No caso, essa aqui, eu acho que ela deve ser a única. Eu não tenho conhecimento de outra dessa, igualzinha nessa versão aqui, que é a 9.2 Full, sem o recorde pra mirotrônica. Porque todas as que vieram pro Brasil, elas têm essas frontes, aqui as Sehations, né. Elas têm aqui na frente. E o recorde, essa não tem. Então, eu acho que é a única no Brasil, a menos que outra pessoa tenha trazido. Mas eu duvido. Existem pessoas que vão querer, por exemplo, uma STI. Vão querer marcas que, aqui no Brasil, você não acha? Vale a pena, sim. Vale a pena demais. Porque aqui é uma fortuna, quando você acha. Por exemplo, tem STI aqui, que é 80 pau, 60, 50 e tantos. Que lá fora não chega a estudo, né. Você traz e não vai chegar nem perto disso. Então, vale a pena, sim, pra armas muito especiais e muito raras. Mas, lembrando, não dá pra trazer usada, né. Só nova. Essa é uma regra americana. Mas, se você pensa em algo que já tem no Brasil, eu acho que vale a pena pegar aqui mesmo. Mesmo saindo mais caro e tudo, né. Mas, pela agilidade e também até pra uma segurança jurídica, vale a pena, sim. E o resumo, pessoal. Tem vídeo desmontando essa arma. Tem vídeo. Eu vou deixar aí no cantinho pra vocês. Quem quiser assistir, eu já agradeço demais. Deixa aí a sua opinião. O que você achou? É, meu xodózinho, viu, meus amigos. Como eu gosto dela. Ela, nossa, eu, apaixonado, viu. De verdade. É uma das 9mm que mais me surpreendeu. E olha que ela, ela é a versão básica, né. A versão básica da 9.2. Sendo que eu já tive, né, a versão até mais salgada do que ela. Bem mais salgada. E essa aqui eu gostei mais ainda. Por isso que ainda tá aí, tá, guerreira. E nunca vai sair do meu acervo, viu. Essa aqui, meus amigos, gostei demais. Mas, enfim, deixa a sua opinião. Muito obrigado por ter tido, pessoal. Não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever aí no canal. E até a próxima.